E aí pessoas, e aí amores, e aí bebês Hoje eu vou fazer resenha de pelotinho de pele pra vocês, vocês me pediram aqui Eu tive que testar ali bastante tempo pra ver se era bom mesmo, como é que ele ficava Então vai ser uma resenha bem rápida, entendeu? O vídeo vai ser bem rápido Mas a gente vai falar sobre o Serum Gotas de Enfantamento da Ruby Rose E vocês me pediram perguntando o que que era, Juliana, o que que é isso? Pra que que serve isso? Juliana, aonde eu vou usar? Então se você quer saber pra que que serve, vem comigo Se inscreva no canal, deixa o seu like, tá? Porque a gente tá no vídeo Então é isso aí, meu amor, vem que vem, vem! Pera aí, esse aqui é o do dia Tem o da noite, tem o que é o noite e tem o dia Esse aqui é o dia que eu comprei pra regular a oleosidade Porque ele tá escrito que ele é regulador de oleosidade Então a pessoa que tem oleosidade, que pode fritar um ovo na cara Eu corri atrás desse aqui Tem pessoas que acham ele por valor de 15 reais Eu paguei uma facada 25 reais Isso mesmo Esse valor Bem caro, bem caro Mas eu tô gostando muito de usar ele Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que é esse produtinho Ó Ele é assim Que é essa tampinha, conta gotas De vidro Eu já usei ele, já tem vídeo testa mostrando que eu uso ele Ele tem um cheirinho muito bom Ele não é aquele produto que você paga no rosto e fica com a pele oleosa Que você sente o óleo no rosto Ele é pra quem tem pele oleosa mesmo Pra quem já tem a pele oleosa e passar a ver na cara e ficar como? Sem nada Então, vamos ler o que ele fala Vem parecendo um remédio mesmo Que vem até bula, tá gente? Dentro dele vem bula Deixa eu ler aqui, ó Eu vou até botar meu óculos pra ler pra vocês Porque a gente tem que saber Pra que serve o produto direitinho A composição dele é enorme É isso tudo aqui de composição São composições bem hidratantes Mas tem coisas mais importantes aqui Pra gente ficar sabendo Ele é composto de biotina, pantenol, ceramidas, ácido hialurônico O ácido hialurônico, ele é ótimo para a pele Ele ajuda a regular a oleosidade Ele tem produtos de pele Que é aquele produto bem caro Sabe aqueles produtos bem caro mesmo? Pra pele Então, tem uma porcentagem de ácido hialurônico aqui dentro desse produtinho Blend revitalizante Bronto de bambu, shiitake, ginseng, jicobiloba Quase que não sai Aveia, germe de trigo E extrato de cana de açúcar A biotina é a vitamina H Mais conhecida Então vamos lá, deixa eu ver pra que que serve Vamos lá Sérum facial Ruby Rose De uso diário Desenvolvido para pele oleosa Possui textura aquosa E não gordurosa Que se adapta muito bem à pele Reduz a produção de oleosidade O que também ajuda na fixação da maquiagem Ou seja Ele pode ser usado como primer Ele pode ser usado pra hidratar sua pele E ele regula a oleosidade, amor Parabéns Ruby Rose Arrasou Já tô gostando muito Aumentando o período de duração No decorrer do dia Ele tem alto poder hidratante E reduz o ressecamento da pele Você que tem a pele também Que é ressecada Que é seca Pode usar ele também Porque ele hidrata também a pele Então já é bom Bom pra pele oleosa E bom pra pele seca Ou seja Pra todo Quase todo tipo de pele do Brasil Vamos lá Elaborado com ácido hialurônico Biotina Os produtos que eu falei Componentes que renovam E reestabelecem os níveis de água Da pele Ao longo do dia Quando a gente tem a pele muito oleosa A gente produz A pele ela precisa de hidratação Por isso que a pele ela solta muita oleosidade Porque a pele não tá sendo hidratada corretamente Então quando a pele tá sendo bem hidratada corretamente A que é É Quase que não sai Consequentemente A pele vai ficar menos oleosa Porque você tá hidratando Você tá cuidando Aí ela vai ficar menos oleosa Então esse produtinho já ajuda isso tudo Claro que você não vai comprar só isso aqui E tu acha que vai ver milagre Claro que não Você vai ter que ir no dermatologista Vai ter que comprar o produtinho Vai ter que gastar uma nota No cartão de crédito Ou no débito Se você for rica Ou no cartão de crédito Marcela em 10 vezes Sem juro Aí gente Entendeu? Aí a pele vai ficar aquele bumbum de neném Aí ó Livre de óleos minerais e parabéns Então Eu vou fazer a maquiagem agora Vou fazer assim Vou passar ele Vou mostrar pra vocês Que a pele absorve ele totalmente Não fica com a pele oleosa Não tô com nada no rosto Eu lavei meu cabelo agora Estou finalizando No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês Por isso que eu botei um fundo preto Porque Se eu botar o fundo branco Vocês vão ver como é que tá meu cabelo Então o fundo preto não aparece o cabelo Só aparece a minha cara E aqui o pescoço Então eu vou mostrar pra vocês Como é que é o produtinho Vocês já viram que eu já usei Eu já usei ele como Antes do primer Deu certo Já usei ele Só como primer Também deu sim Deu muito certo Então vamos lá Minha pele está sem nada Sem nada Nada, nada, nada Pra não falar que tá sem nada Caiu um pouquinho de creme aqui No meu cabelo Mas vamos lá Ó Ele é assim Transparente Eu já vi gente usando ele Até como um Um produtinho Pra amolecer maquiagem Produtos de maquiagem Mas Não já testei não Ó Gente, ele tem um cheiro muito bom Muito bom mesmo Vou massageando a pele Acho que o paciente é demais Mas vocês vão ver Ó Tá bem molhadinha a pele Mas vocês vão ver Que a pele absorve Todinha o produto O noite eu não comprei ainda Né Porque a gente Não é patrocinado ainda Pela Rony Então a gente tem que esperar O próximo mês Pra comprar outro produto Então no próximo mês Eu vou e coloco E faço a resenha do outro Pra ver Pra mostrar pra vocês A diferença de um e de outro Tá Ó Aí fica meio Perguentinho No começo Mas é só esperar Vou chegar bem pertinho Pra vocês verem Tá mostrando aqui A minha realidade Pra vocês Gente Valorizem Valorizem Porque a pessoa Tá aqui A mochão na cara Toda pra vocês Espero a pele absorver Vou mostrar pra vocês Que não vai ficar Aquele grude Não sei como Que vamos ver vocês Tá vendo Aqui a pele Tá sugando tudinho Ó Aqui na testa Já foi Dá tipo um glowzinho Na pele Não é aquele negócio Nossa Iluminou a minha pele Não ilumina Ele deixa a pele Ó Mais hidratada Você pode usar ele Antes da maquiagem Você pode usar ele Antes do primer Você pode usar ele Só pra hidratar E ficar o dia todo Descansando Gostei Gotas de encantamento Ele tem 30ml Só cuidado Porque ele é de vidro Tá gente Ó Ele é de vidro E pode quebrar Em qualquer lugar Que você deixar ele cair Então é isso gente Eu vou Finalizar a maquiagem Vou fazer tudo Os processos Justosinho E já volto Pra mostrar A finalização Ó Já secou Então bebês Olha o resultado Finalizei a maquiagem E Esse serum Da Boobie Rose Está super aprovado Se você quiser Você pode investir Bebê Pode ir à vontade Se joga Vai com tudo Porque Ó É bom hein É bom Tô nem me vendo Aqui no espelho Eu vou olhar Aqui no espelho Direitinho Ó Os poros Estão bem Estão bem Bonitinhos Os poros Deixa eu chegar De perto Pra vocês verem A pele Como é que está Cheguei tão perto De novo Deixa eu ver Deixa vocês ter gostado Da resenha Bem rapidinha Comenta aqui embaixo Se você já usou Se você não usou Tá bom Um beijo Amores E até amanhã Tchau Deixa o seu like Compartilha Com as amigas Dicas Entendeu Tá bom Fui